No Brasil No way É legal que a gente já tá vivos E o cara... né Beleza Será que tem alguém? Não, não tem Ninguém vem Tem o original, né? Vai o Falso Não tem o Hog, então vamos Acho que não tem ninguém É, não tem ninguém ainda falando Esperamos um pouquinho Tô Ajudando o povo aqui no Discord Deixar aqui já Tudo preparado Hum Quinze minutinhos ainda Tamo bem Quer dizer, quinze minutos Mais uma hora É Toda live Todo evento tem isso, né? Sim Toda live de aniversário Tem fácil enrolação Ah, mas dessa vez Eu não vou mentir Eu quero escutar o recetão de show Da banda da Laf Eu quero saber qual vai ser o Rio Grande Esse ano Vejo pelo lado bom Pelo menos não vai ser no IO Aquela primeira live Foi muito A gente não fala sobre a primeira live A primeira live foi muito scuffed Ó, tem cinco pessoas olhando Opa Quem é que deu follow? Ó, o caralho Peraí Aí É É Fragilites Valeu pra eu falar E aí Diego Ou não Diego Ih, começou o follow já Proudmoor Bem-vindo também O cara, mano O cara veio com esses emotes já De querer brigar aqui, velho Boa noite, boa noite E aí, boa noite, gente Seja bem-vindo É, acho que é bom eu apresentar, né As pessoas que talvez falem É Tem eu, né O Henry Do Brasil Acho que todo mundo conhece A voz da live aí É Tem o Antonei Que ele talvez vai falar ou não Não sei Tá de penetro A primeira hora eu tô aqui Na hora que Quarto cinco Que tem que Acusar um informante Adeus pra vocês Tem Tem um GLV Que tá mutado Tô mutado porque eu tô aqui Batalhando contra meu celular, cara Enquanto eu Eu não tiver com meu PC de volta Vai ser tenso E tem o nosso cara que Fez o grande podcast Do IO Falou muito O Pepe E aí, gente Beleza? É, velho Quando eu gosto Do assunto Eu falo bastante mesmo Vamos ver Ah Claro, né Pra quem não Preencheu o formulário Por favor Preencha o formulário Da gente aí Pra gente saber É Umas coisas E vocês vão ganhar As pitches A moedinha lá No nosso Discord Cara Esse L2D Desse Desse Vídeozinho Mano Muito bom Muito bom Demais Eu só queria falar Que o chat da live Do Do Azorling Tá Insano Ah é, né Pô Esqueci Eu tô É que a minha Minha tela Tá uma bagunça Eu sempre esqueço De olhar É Eu não devia ter olhado Mas ficou aí Boa noite Tô surpreendido Ele não se revoltar De novo Ué, como assim Fog L2D Cara Tu viu os Bang Bang Da Jambat Ali, mano Olha ali, cara Olha isso Gerenta um macaco Ele Me arrependi De ter falado Isso agora Zubo Neste Mãe De champrei Credo Deixa eu tomar Uma bagunça Eu gostei Dessa 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 Achei Ficou Daora A cada Dia Se A cada Ano Se É Superando Né A primeira Live Foi aquela Coisa A segunda Já foi Melhor Daí Agora Na terceira Ó 10 10 Eu já chutei o que Que ia ser Acho que tem assim Eu dei a minha Meu parecer Pra mim é Tem a Enterprise Lá no fundo Naquela foto Por ser aniversário Do servidor americano Tem a Bela Rússia Porque Vai ser Rerun Do evento Russo Que em teoria Se eles não furarem Com a ordem Dos eventos É o que deveria acontecer No próximo Rerun Que deveria acontecer E a Prince 2.0 Porque tem Uma skin Dela Mas Vai saber Né Possibilidades É Xambatio Porque tá vindo Rerun Confia Quer dizer Né Lembrando Rerun De um evento Que já teve Rerun De novo Só se for Rerun Do evento Da Rich Aí pode até ser Mas Ia ser bom Inclusive Ia ser sexo Aí velho Querendo Querendo Cair Agora silêncio Aí eu tenho Coisas pra passar Aí pro povo Primeiro de tudo Grande chance De skin Da North Carolina Tá Porque O nosso querido Interncom Já deu Aquela dica E principalmente Todo mundo Aí abre o jogo E vê a sua ID No jogo Tá Que Lá no final Da live Eles vão Tá pedindo Pra colocar ID No chat Do YouTube Da live Oficial Pra concorrer A sorteios Isso É isso que eles Já fizeram Lá nos outros Né Mas Eles estão fazendo De novo Aqui Então Prepara aí O numerozinho O ID Pra Talvez Ganhar Só lembrar os desavisados Que é no chat Da live Do Azor Lane Isso No live Do Oficial Não na nós Do oficial Tá Não na nós Ai o povo Vai O povo Vai ficar Botando um monte De número Ali Ah Será Será que Eu ganhei Dessa vez Tu já Gastou Tua sorte Tu já ganhou Um Giveaway Acabei de terminar Não Não vale mandar O número Do N Do N Site Fingindo Que é ID Que Que É Terminou Meu research Aqui Tirei uma Blueprint Do aviãozinho Dourado Dourado É Lendário Agora Eu peguei Três Na sexta Feira Até Achei Estranho Tô com nove No total Do seu avião Eu Tô com nove Também Putz Ayrton Senna Vral Obrigado Pelo Fala Aí Olha o nome Muito bom Muito bom Mistura de Ayrton Senna Com o parcer Vral Isso daí Cinco minutos Cinco minutos Cara Olha esses Banho Banho Do Jean Batman Meu Deus Cadê o Cuyuki Cadê o Cuyuki Tá Vê Ó Tá Virado É Aí Que você Vê É Que você Vê Que não é Silicone Tá Vendo Que é Natural Porque Balança Bem Entendeu É Não é Duro Espero Que eles Liberem Esse Papai De Parede Pra Gente É Eles Já Liberaram Todos Os Outros É Só Esperar Só que Deve Vim Esse papel Eu achei Muito legal É Isso Ficou Bem Bonito Eu só Digo Que Manjou Esses Pinto Aí Não Gosto Não Inveje Mas tem Um Meowth Sério Preso No Balão Coitado Ah Tem Mesmo Olha Que Da hora Alguém Vai Aparecer No Vídeo Nossa A gente Queria Mas Eles Não Mandaram Nada Para Nós Não Entraram Em Contato Dessa Vez Então Não Vai Ter Ninguém Aparecendo Ou Vai Ter Excluíram A Gente Né Tem Essa Chance É Também Né Vai Lá O Castro Tá Ali Na Sorrateira Mandou O Negócio E Não Mandou Para Nós Ou Então Ele Não Olhou O Até Hoje Eu Fico Meio Assim Os Caras Que Não Olhe Meio Né Vé Foda 4 Minutos 4 Minutos A Sandy Tá Ali Na No Quadro Lá Infelizmente São Diego Daí Nossa O chat Tá Extremo Ah Essex Com a Ning High Né É É Muito Bom Ver Essex Ali Atrás Do Do Vinho E a Ping Tá Numa Posição Aí É Ali Atrás Nos Instrumentos A Bateria Tá Com O Símbolo Da Iron Blood Claro Né A Reaper Vai Tocar Mas A Reaper Tem Uma Guitarra Não Peraí É A Reaper É É É A A A A A A A A Guitarrista Chega A A A Queen Elizabeth Retrofit Please Unicorn Laffy Iron Blood E Que Mais Lá Três É Não Não Tá Devo A Qualidade Tá Bem Ruim Aqui Nada Não, é que dá pra ver pouco mesmo Dois minutos Dá pra ver pouco aonde O telão lá no fundo Ah tá, o da live É muita sacanagem eles colocarem um bolo ali na mesa O último bolo que a gente já teve não deu muito certo Shadow Teeha, valeu pelo follow Ah, o chatbook Só quero skin pra Denver Bora começar a slay Verstack Valeu pelo follow Eu não vou falar esse nome Valeu pelo follow E tem um dragão também Valeu pelo follow Ih, todo mundo dando follow Um minuto e meio pra gente começar Um minuto e meio Ah, é que tava um minuto e trinta quando eu falei Tá um minuto agora? Ó, já tem uns caras no Ó, já tem uns caras falando Brasil lá no chat da live É, então É, eu acho que eu sei quem é Eu acho que é o Diego, pô É o Diego É, tem Tem o tal de Nico Tem cara de 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 simp, tá ligado? É, mas 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 Ganhou Nosso giveaway É que a gente tá dando vários giveaway Das pera Durante a live Então Se aparecer ali Ah, alguém ganhou É isso Eu tô aqui Ué, tem vitor lá Não sei, cara É Um minuto Quinze segundos Meu Deus Vou parar de falar aqui Porque, né Simbora Simbora Vai começar essa porra Três, dois, um Começou Ih, olha lá É, foi, foi três Minha tá quinze segundos atrasado Vamos ver, vamos ver Começa com a Enterprise, olha só Interessante Opa Eu pensei que Talvez eles anunciaram a Siren, tá ligado? Do nada, assim Na primeira coisa Aí, ó Shout out pra quem não tem a Bunker Hill, velho E aí, ó O Flex, aí, ó Olha o Flex, na porra, ali Pra quem Quem é que não pegou a Bunker Hill? E aí, Não sei Opa, Helena Alcoacor, Taiho Ai, meu Deus Aí, se liga Eu tô pensando, né Ah, vai ser um rerun Ou vai ser um evento tipo EGMS Aí eles mandam outro evento americano Eles mandam outro evento americano Eles são doidos Me chamar aqui, massa Cara, se fosse eu apostar no evento novo, eu apostaria no francês Talvez Talvez Na verdade, eu apostaria num evento EGMS Apesar do que eu me abri com o EGMS Mas, tipo, coitado, elas estão meio esquecidas, né Também Porque se você for ver O último evento EGMS que teve Foi o evento da Perseus Em junho do ano passado Opa Julio Começou, começou Vamos ouvir agora o que o Internicum Não tem pra falar Quec Ou não Tem mais coisa Hum Lafibar Hum Hum Ó, tem um cubo ali Ah, não Esse cubo Oh, não Esse cubo Olha esse cara, mano Olha o estilo desse cara, maluco É Olha o estilo desse cara, velho Acredito Meio Opa Adianta nada Ele abre o banco e fala assim A gente tem um bando de degenerado aqui Não vai adiantar nada Perde toda a graça Opa Nusokana, velho Eu falei com esse cara Três, quatro Três, quatro Três, três vezes é pouco, hein Três vezes é pouco Ó, você viu, nós falaram do chapter 3, 4 A caga e caga De drop Pode Vai vir merda aí Eu acho Não, ele disse três meses É, o cara era mod, velho Mad respect pra ele Uma hora de enrolação É, Lemalim e Dunkerque Skins pras duas Será? Ele acabou de falar, velho É que tá, é que tá abaixo aqui Eu não tô percebendo muita atenção, sabe Ah, eles estão falando pra pegar o númerozinho do ID, né Vamos ver estatísticas Eu gosto de ver dessas estatísticas do jogo, assim É da hora Eu gosto também Dá pra gente ter uma ideia Não, não pode mandar ainda Como o jogo tá indo, né É lá no final Não adianta mandar o ID agora É, gente, é só no final Presta atenção na ordem do evento lá Das coisas que eles postaram no começo Pô, só pra saber O que tá acontecendo agora aí Na sua natal de vocês Porque eu acho que Tá chinando Agora é Ilustris Também acabou de começar o PV Doa, né É O meu tá passando VT Eu tô vendo a Ilustris Muda agora Tá mudando pra My Revolve Tá, agora Tá na Iron Blood De italiana As russas É, né Cara Que a gente saiu aqui Com pouca coisa Pra ter TV animado, né É Cara, no começo Não tinha nem voz Tá ligado É, no começo Era tudo show No começo As chips Não tinha nem voz O Shiro que lembra O Shiro que lembra Do tempo Eu tava Eu jogava já nessa época Eu entrei no dia que abriu o servidor Era complicado Era como se fosse a idade das trevas Saca, tipo, a idade média do jogo Você não tinha nada Esses do Vitória aí, velho Ah não Ah não Esses aí são os antigos Das coisas antigas Que aconteceram É É Operation Siren Em dezembro de 2020 Imagina eles anunciam Coisa nova Pro Operation Siren Finalmente Quando eu entro Mas é a mesma coisa Todo dia É Valentine Aquela Nossa Ush Youtube 100k Subscreta Hum A Preciso Meme review Que eu não vi Art contest do aniversário Eu ainda não sei como Algumas artes aí Ficaram na posição Que ficou, né Mas Eu não vou criticar muito Tem umas bem Muita história, né Tipo, de mal feita, né Hum Ah, eu critico, velho Porque tem uns bagulho Muito bem feitos Que você vê com tipo Tão os rostos tudo torto, velho Tipo, oitário Sei lá, em segundo Terceiro Qualquer coisa Tipo Tipo aquela segunda, né Aquela segunda Que ganhou dessa vez Mas beleza A terceira Cara, a terceira Era mil vezes melhor Que a segunda Mas beleza Muito melhor Nossa, elas duas melhores Eu dirava que aquela Ia ganhar como Ia ficar em segundo Mas não foi também A primeira A primeira eu gostei Só que eu acho Que tem muito Informação naquele desenho Acho que se desse Pra tirar um pouquinho Assim Da quantidade de informação Acho que ia ficar melhor Ah, vitória Ai, eu gosto disso Pipi aumenta Ah, o ganho Ah, o ganho Ah, nós temos tantos A coisa a acontecer No ano passado Olha só Que lindo Algumas Demandes Ou momentos Oh, eu realmente Gostei o corvo O rhyme do Don Hum, nós tivemos Tem algum delay O lado bom é que Pelo menos Quando vir uma coisa nova O Henry vai dar spoiler Ok Não, mas eu tô com um pouco de delay aqui também. É bom, vamos ouvir o que eles estão falando. É bom, vamos ouvir o que eles estão falando. Sim, eu sei como você se sente. Quer dizer, desde que você mencionou a Operação Siren, vamos olhar o status em nossa revisão anual. Claro. Ok. Me mostre os status, por favor. Ok, então, quantos status aí, pô? Há desafiado a Meta Helium. Deixa eu ver. Ah, o quanto, quantas vezes a gente bateu na Helium Meta. Eu quero dizer, isso é meio que desculpa. Então, na verdade, os commanders nos desafiaram mais de 27 milhões de vezes. Isso é difícil, eu sei, senhor. Na verdade, eu tenho status aqui. Ok. Então, começando do 5º lugar para o 1º lugar, é o Amagi, Washington, a Aurora vai ser o primeiro, né? É uma média de quantos jogadores joga essa porra, então. A Aurora vai ser o primeiro, né? Sim. Eu acho que vai para a Aurora, porque é o nosso server original. É o quê? Se a Aurora não for o primeiro velho, vai ser vergonhoso. Ah, olha lá, coisa linda, mano. A Aurora Suprema-se. A Aurora Suprema-se. A Aurora-B, né? A Aurora-B, né? A Aurora-B, né? A Aurora-B. A Aurora-B. A Aurora-B, né? Cadê o King? Cadê o Minimode? Cadê o Minimode? Cadê o Minimode? Hum. Agora, vamos olhar para algo mais romântico? Romântico? Sim. Hum. Hum. Romântico? Ah, top five shig girls que usaram como secretária no Dias do Namorados. Uh. Então, vamos começar primeiro. E-book. Qual é? Shinano. Shinano. Quinta. Ah, óbvio que ia ter Shinano. Lógico que ia ter Shinano. Sim. E para o quarto lugar, nós temos Nimi. E, surpreendentemente, o quarto lugar foi tomado por... Nimi. O quê? Sim. Ah, eu sei. Porque o Comandante tem sua própria skin, eu vou fazer isso. Certo? Sim. Hum. Agora, o primeiro lugar da próxima, é o Prince Olgen. A primeira vai ser ilustre, você quer ver? O primeiro lugar? Deve ser Nagato. Ela é minha favorita. Que legal! Bem... É, na verdade, a Lafi. Eu quero dizer... Não você vê o outro Lafi que você mais lembra? Ah, beleza. Eu amo eles. Mas, maluco, é isso mesmo, eu não sei? Sim, eu vou começar aqui. Mas, eu vou começar aqui, desde que eu sei que você perguntou sobre eles. E, Nagato está no 12º lugar. Hum. A Nagato é em... Décimo segundo. Porque nós temos tantos chifigos, mas... Ela é sempre o número um no meu coração. É porque... É a primeira no... Na coisa dele. É... As top 5 chifigos que eles tomaram Wolf. Vamos ver. Vamos ver. Então, vamos ver. Claro. Começando pelo 5º lugar... Lafi. O primeiro lugar que a gente já sabe, né? É... Sinano, Nagato, Lafi... A Sheshire, Toma Basta de Tô. E o outro é... Prince... Ilustre... Vai ter ilustres... Vai ter ilustres... E eu acho que vai ter a Javelin. E eu acho que vai ter a Javelin. Eu acho que vai ter Javelin. Tudo bem, então. O primeiro lugar é... NJ, cara. Ah, meu Deus. A testuda, velho. I.N. Server. Sim. E o segundo lugar é... Nagato. Ah, best game em New Jersey também. É verdade, né? Um... Hum... Hum... Quem que foi ser a primeira, velho? Hum... Ilustres, eu acho. Tem chance que ele é New Jersey. New Jersey. Muita gente foi... Foi... Tipo... Tipo... Hum... Não, eu acho que não vai ser. É isso que eles tão contando desde o começo do jogo. É... É o quê? Tem chance de não ser. Isso eu não tava esperando, velho. Que a NIMI ia ser a primeira. Eu não tava esperando, velho. Eu não tava esperando isso. É lógico. É lógico. É lógico. A gente não pensou, velho. Ah, quantos Wolf Ring foram usados. Esse número é incrível. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É só no ano passado. Ah, tá. É ano passado. Ah, do ano passado pra cá. Ah, não. Isso é bastante. Ah, eu sou do ano passado pra cá. Ah, eu contribuí com os 40 dessa lista aí. Ah, é do passado, né? É do ano passado pra cá, né? Entendi. Entendi. Por isso, por isso. Eu acho que esse ano só. Eu usei mais de 5 rings. Eles podiam mostrar o total, né? Mas... Não é maluco em dar ring to your favorite ship girl, certo? Sim. Agora, vamos ver alguns outros interessantes. Ah... E... Olha quanto óleo foi usado. Uau. Isso é só... Tô e vinte e cinco... Bilhões. Trilhões. Não, bilhões. Trilhões? Bilhões, é. Eu não sei contar, só de usar. É bilhões. O Mindless deve ter levelado muitas meninas. É que já passou da minha noite, né? Tipo, o cérebro não funciona, mas essas coisas. Mas é muito óleo, velho. É quarenta e cinco bilhões. Ah, pensa. Você tem uns caras retardados que faz... Duzentos caros eventos que tem drop legal. Deve gastar óleo pra cacete. Ah, o quanto os livros vermelhos foram usados. Ok. É aproximadamente... 47 milhões. É claro que você só lança skin vermelho, velho. Tem um pouco. Tem ninguém também? Quarenta e... Quarenta e sete mil. Não, quarenta e sete milhão. Quero que... Quero que... Quero que... Quero que... Ah, é. É. Agora, para a finalidade. Vamos ver a super rare ship girl. Que apareceu o mais. Hum... Vamos ter dados de todos os pôles de construção. E sua contribuição? Vai ter a Sandy ali. Sim. Então, começando do primeiro lugar... É a Enterprise. Hum... Eu desespero a Enterprise estar no terceiro lugar. Quer dizer... Eu posso construir ela algumas vezes desde o meu pôl de construção... No top 3 de espucadores. Quer dizer... Você até viu nossos ícones? Hum... Então... Ok, tudo bem. Vamos para o segundo lugar. Ok. Nós temos Warspite. Errou, King. Errou. Não é a Hood... Não. É a Warspite. Tem Sandy. A Yukikaze também espuca bastante. E é... É claro, né? Claro que ela ia estar ali, né, mano? Ah, o maior espoker do jogo, velho. A rainha do meme. Óbvio que ela ia estar aí. O Atashiwa, número 1, né? É tudo bem. O Atashiwa, número 1, né? O Atashiwa, número 1, né? O Atashiwa, número 1, né? É o Atashiwa, número 2, né? É o Atashiwa… Óóóóóó, quando o no Uhpana falar Now vai ter que escrever o IED no chat! O Atashiwa, número 1, né? É tudo bem, ruim até… Então, mãos do Gra kardeşim, entende seu ID guardado e poste-o no Youtubeánh de 3, 2, 1… Então, agora, congratulações, lembrem-se que esse é o nosso primeiro desenho de sorte, haverá mais desenhos de sorte no live stream, e agora, termina com o nosso desenho de sorte, vamos fazer um descanso, porque a gente já preparou algumas mensagens secreto para e agora, vamos fazer um descanso! É complicado, porque eu tô com uns 15 segundos de ideia... Opa! Opa! As vozes... Ibuki! O chat do YouTube travou, velho! Travou, não? Sim, né, velho? É dois anos! Opa! Ela vai falar algumas falas do Ibuki! Especial touch! É sei, eu sei! É isso mesmo! Obrigado! Hum, é muito estranho! Isso aí é uma das... É uma das afecções lá, eu não esqueci. Um, tá bom. Jorâha. Isso aí é... Isso aí é isso. Ela vai falar da Shishire Da Shishire até vai Ela sai do Shishari, que é toda fofinha, para a Hyryu. A Hyryu meta. É, o som está saindo do teu microfone aí, ó, Pepe. Vai ter que botar no push total, sei lá. Não, mas tá, vai, eu aperto o botão sem querer. E agora, eu vou continuar com 4 ou 5 anos, então, por favor, me agradeceria. E agora, por favor, por favor, Azul Ren. É engraçado que assim, que nem você falou, lá vai dar a voz, uma voz muito... Ah, depois vocês vão dançar. Eu sou o Parchus, o Enjito Orozora Naomi. Então, vamos lá, para o 3º ano, Parchus, o Enjito Orozora Naomi. É muito estranho ver a alterna, a solta, mas vamos lá. Parno, é engraçado, o guiador, o que é eu que lá no final do aplicativo. É engraçado. É engraçado. Que engraçado né o seu ator, o seu passeio, o meu trabalho é muito estranho então arrabeu. Qualquer coisa que fica na tela do céu dessembolo que está fora de mim, mas, não sei, vou lá em mim, tem uma cor que ela é muito boa. Eu sei, eu dei uma anel para ela. Seja bem-vindo, eu vou fazer o que mais é o Azul Ren. Seja bem-vindo. Olá, todos. Eu sou o Azul Ren, eu sou o Azul Ren, Tomita Miyu. Azul Ren, o 3º ano. Obrigado, o Zafariu. O meu Zafariu, é só o Zafariu. O Zafariu, mas o Zafariu, é o Zafariu. A realidade é o maior e forte, então, eu acho que vocês estão acostumados. Seja bem-vindo, eu quero fazer uma série de vocês. Eu quero fazer uma série de vocês. Eu quero fazer uma série de vocês. Vamos lá. Aplausos! Aplausos! Eu sei bastante. Você gosta de ser bem-vindo? Sim, então, eu acho que eu acho que eu acho que o Zafariu vai aparecer depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite mais feliz do ano. Obrigada pela nossa maravilha atriz de voz de voz por nos congratularem no 3º ano de aniversário e por performarem algumas das suas linhas de character. Eu achei que ela ia falar a frase da New Jersey de ativação de skill da skin que ela faz do Roeiro Força, Dragon of Fire. Ia ser muito mais engraçada. Muitos comandantes devem gostar dela. Sim, eu realmente gosto da pele da Bunny Girl. Especialmente a chile. Uh, sim, a pele dela foi muito boa. Sim. Agora que já fizemos 3 anos com a Azuline, acho que é hora de darmos alguns apontos para as mulheres para acompanhá-nos. Definitivamente. Estão falando demais da Speed Bunny. Ficar vendo. Então, para o primeiro apontos, gostaríamos de honrar a mulher da que gastou todo o seu tempo testando de novo furniture para nós. e eu tenho certeza que muitos comandantes já conhecem o que o Ship Goes vai referendo também. Uh, eu realmente tenho uma ideia. Deixe-me tweet sobre isso para que todos possam ver. Ok. É um tweet, velho. Eu não tenho seu tweet. Na verdade, ele só está trolando ali, mas beleza. Ok, vamos continuar. Então, drum roll, por favor. E é... Hamman! está aqui. Um, Ah, o set novo é bem americano, né? Tipo, coisa do Faroeste e tudo mais. Vamos continuar com todos os in-game news. Vamos lá, vamos lá. Ok. Bem-vindo a Lama-Lane e Donkirk para apresentar o resto do mundo. Ah! Vocês estão bem-vindo? É isso aí, Mas o que é que eu quero fazer, é que eu soube de Ruma-Lane. Eu quero ir embora e voltar para o resto do mundo, então vamos ver. Primeiro, o último passo. A melhor forma do mundo para a hard-mode dungeon. Ah! É, eu estou comido! Ah, isso é um voz. 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 Entendido. Se tivermos uma decisão, a guerra é mais eficaz. Isso é isso. Na verdade, a guerra em uma vez, ela foi destruída, mas ela foi ajudada. Isso é destruída? Você não tem problema? Não tem problema? Só que... Tudo bem? É legal que eu tô lendo assim, eu sei mais um pouquinho de japonês, e tá toda errada a tradução, mas beleza. Não totalmente errado, mas tem algumas coisas erradas. Ah, sim! É um trabalho de秘密! Hum... Então, eu acho que não sei se não me perguntar. Quem é quem é quem é quem é quem é quem é? Amagi? Ou... Peeta? Peeta? Eu sou o líder do Aruba. 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 Eu ainda não entendi o que 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 é isso aqui. eu estou dizendo que o Lombas é um líder do Aruba. Você passa o líder do Aruba? Você não é um líder do Aruba. Sim, sim. Mas, o Lombas é um líder do Aruba. Que isso é um líder do Aruba. Realmente o grupo do Aruba. Não sei se não que o Aruba para uma área aqui. É um líder do Aruba. Tudo bem. É um líder do Aruba. Eu vou fazer isso. E aí... Eu... ... 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 Eu vou fazer isso! Não é isso, mas... Eu quero dizer que é o que é o que é o poder do mundo. Isso é o jogo das coisas que eu acho que é o poder do mundo. O que é isso? O que é isso? Ou o poder do mundo do mundo? Ou não é isso? Então... O que é o que é o que é? E o que é o que é o que é o Zecchan? Força, ou que o prata... Por que? Como você pode... Hum, a lãn, você pode isso aqui? Não, é verdade! Real, existe... Na verdade, no dia do dia em que... Eu... Na verdade... Long Island, Eu sou o nome do mundo do mundo do mundo do mundo, então eu sou o nome do mundo. Sim! Você é muito louco? Porém, esse é o jogo que você só vai ser um único que você não vai ser, e o que você quer fazer, e o que você quer fazer, eu sou o Zecu, e o Dan Kieruk? Sim! 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 Eu me enganei... Sim... Deve ter mais uns 40 minutos de enrolação ainda. É, deve ter mais uns 40 minutos de enrolação ainda, então... Não tem três. Por quê? É que está. Tente. ... O que é isso? Eu acho que eles não estão botando nada com essa coisinha. Como assim você fala? Tipo, não vai dar em nada isso daí, é só enrolação? Eu acho que é só enrolação. Ah, eles são mestres em fazer isso, né? Então... Tanqueルク-san! O aniversário que está se torcendo é o seu porquê também. Mas eles tinham falado que ia ter skin delas. Só se eles forem anunciar mais pra frente, né? E não agora. Ou eu ouvi errado? Por ficar... Ou será que o que você ouviu era tipo que elas iam estar em alguma coisa do tipo e a skin não tinha nada a ver? Tchau lá. Eles falam inglês muito mal, então... Olá, todo mundo. Estamos aqui para olhar o seu porquê. Então, vamos começar. Vamos ver onde os degenerados estão. Então, primeiro de tudo, nós temos o Inton-kun. Olá, commanders. Olá, nós estamos fazendo... O que você quer dizer para o nosso público? O que você quer dizer para todos os jogadores do Discord, Twitter e Red, então... Vamos lá para alguém outro, eu acho. Ué, porquê que eles... Eles censuraram a meu faixa ali, velho? Eu queria ver, pô. Ei, Tony, o que você está fazendo? Ih, ele está vendo Transformers, velho. O que você está fazendo, Tony? E aí? Vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo o filme, eu fiz uns 30 anos. Você está fazendo o filme? Ele está vendo Transformers ali, cara. Você está vendo o filme? Você está vendo o filme? Você viu o filme? Não, não conseguiu ver. Tudo pelo divertimento, né? Para poder... Para poder... Não se achar que tem as coisas criativas do jogo. Tem tudo aí? Oh, Trigger, né? Trigger, eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. E aí, eu sei. É um grande espérito. É um jenico. É um jenico. Então, esse é um filme de uma equipe de uma equipe de uma equipe de uma equipe de uma equipe. Então, se você tem uma equipe de uma equipe de uma equipe de uma equipe de uma equipe, você precisa de uma equipe de uma equipe. Ok, ok. Nós estamos fazendo uma equipe. Então, você fala sobre o que você gosta de Pinaxu? Ele é um vídeo simples. É um vídeo simples. Por que? Eu acho que não, velho, eu acho que não. Descordo com esse cara de, tipo, de ter hi-fi power e tudo mais. Ok, ok, gente, vamos continuar a alguém mais. E esse é o NaNo da entrevista de dois anos atrás, então vamos dizer que ela está aqui. NaNo. Não, não. Eu quero dizer nada. Vamos lá! Vamos lá, todos os meus seguidores. Você está fazendo o que? Eu estou fazendo o Senhor de celebridade, é muito bonito! Você está falando do Senhor de santificar parte? Você está esperando do Senhor de alguma forma? É a pena que eu estou comendo um pedaço. Por isso quando você assistiu o primeiro vídeo em uma entrevista, tem um quem é amador? O segundo vídeo em uma entrevista de duas vezes. Um... Eu não tenho um pouco de certo tempo, mas eu acho que é o Senhor também. Eu sou uma vocalista. O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando? Meu pai, o que você está esperando? Eu acredito que você está muito especial. Ok, vamos lá. Oh, eu vou só ir. É o que você está esperando. Olha lá, olha lá. Agora é tarde demais, falou velho. Oh, bug test. Ih, esse aí não está trabalhando bem. Esse aí não está trabalhando bem. Há, você tem algum tipo de experiência? Há,雖然 nós já estamos muito atendendo, mas... O jogo está cheio de bug, olha o último update. Olha o último update. Há, agora não sabemos quem xingar. 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 Não sei não tio, foi uma hora mais. Eu quero agradecer a vocês, eu quero agradecer a vocês e a vocês. E eu muito agradeço a vocês, nós vamos nos fazer um melhor jogo de xingar. Antes de uma hora do que 24. Não sei. Ah, mas isso aí foi só da hora. Eu gosto de escrever. 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 E aí foi... Olha, muito devagar esses... Bugs-feeks aí. Deixa eu trabalhar, pô. Deixa que eu vôo ali, ou eu faço trabalho pra ele. Ou eu faço meio rapidinho. Francho... Ou eu... ou... eu me ajudo com ele ali, tá ligado? Vou junto com ele. Então, com essas razões, você pode ver que ele é realmente um homem de coisas. Quem é o seu filho? Como vocês podem ver, esse é meu lugar de trabalho. E aí é GT Racer. Oh, GT Racer! Ah, Deus! O Deus, velho! O nosso Deus ali! Eu gostaria de agradecer a todos os jogadores, especialmente os jogadores que estão assistindo nos dias de jogo, e os novos... os novos... Eu acho que Azraeli tem uma das mais... Horsum Kuminos. É, não. Qual é o seu favorito avrólone? A Vrora. Eu acho que... Eu acho que... A minha mais favorita é a Vrora. E eu acho que ela é... A Vrora. Eu pensei que ele ia falar a Vrora porque ele tá sempre com a Vrora, né? Mas... Não, ele merece. É verdade. Então... O que você quer dizer para os jogadores? Sim. Se você já fez isso, por favor, se inscreva no nosso Discord, é muito divertido. E também, para a nossa comunidade russa, eu quero dizer... Então... Então... Eu acho que vocês podem ver... Tem algumas figuras aqui, né? Na verdade, todos eles... Então, ei... E esse tratamento especial para os russos aí, mano. E esse tratamento especial para os russos aí, mano. É, vocês viram, né? Eu acho que... Não, não interessa. Eu acho que... Não interessa. É só pontei ali, o outro lado. Olha a quantidade... Olha a quantidade... De Miko que ele tem, velho. Um monte de Endoroid. Puta que pariu. Eu não tenho que ir para mim, mas eu não tenho que ir. Eu não tenho que ir para mim, mas eu não tenho que ir. Hum... Hum... Eu vim aqui, foi o Michael Lair. Ah, eu vim aqui, né? Ah... Sim, eu vim aqui. Ah... O Michael Lair. Faz colab aí com a Hatsune Miku, caralho. É o maior popular no Japão, essa porra. O Michael Lair foi o que deu ruim, né? É. Foi. Foi. Ficou dois dias fora. Foi. Foi. Eu tenho guardado no meio a recompensa que eles deram. Tipo, eu guardei o meiozinho, mostrando a quantidade das coisas. Hum... Então, você tem o que quer dizer com a Hatsune Miku? Sim... É o que... B card é porquê tem 100% de países que vocês podem ver vídeos em que eles deram. Sim... Eu vejo eles... Tá vendo eles quando, eles ficam uma timidade de compartilhar. É a chance de ir a partir do mundo e culto da cultura e cultura. Sim... Sim... É, eu realmente gosto desse foco de trabalhar em que ele tem e também. E muito obrigado a seus seguidores de поддержimento. Sim... 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 Então, diga uma frase. Você é o B1 que gosta de jogar? Esse eu já disse antes. Isso parece que é Ogun. Ogun. E o Ajaquece. Ajaquece. Eu acho que ele gosta de domínio. Por favor, tenham gostado da minha vida. Tchau, galera. Tchau. Eu sou o Zilipe, nossa lá, tu jura? Ah, é a... GraphiSpy, mano. A bateria. Muito bom. Vamos ouvir a música aí, então. Vamos parar de falar. A bateria. Muito bom. Se inscreva no canal. 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 E... 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 O que é isso aí? Eu acho engraçado que os caras nem mandaram o Twitch, e eles já falaram, ah, tem gente já do jogo. Pior que é bem assim. Pior que é mesmo, né? A gente fica tentando o tempo todo. Show com, show com, show com, show com. Ah, eu não posso ir junto com vocês, velho. Eu não posso, vocês estão em outro... É um bom trabalho. Nós vamos comer com a comida. Então vamos lá. Como as pessoas, o que é a vida? Bom. Eu acho que amanhã vai ir para você. Então é o meu pai. Sim, é o meu pai. Vamos lá para o meu pai. Vou te falar que eu também estou, viu? Pô, velho, um dia eu queria comer com esses... É... Rashi, você fala? É. Eu ia falar outra coisa, mas eu sei que vocês iam ficar zoando, então eu não falei, né? Ah, não é tão difícil não, Henry. Eu estou agora em Manjou. Por que você está vestindo assim? Com relação aos outros desenvolvedores, Manjou tem uma sensação de virtudes mundial. Algumas vezes você tem uma solicita, você tem que passar o teste que eles escolheram para você. Onde... Esse é o lugar. Eu vou começar a fazer. O que é? O que é? O que é? Meu Deus, meu Deus. Imagina, porque o elevador tem esses caras em cima. Muito bom. O que é? O que é? Não, mano. Muito bom. Ô, bate com força essas espadas, mano. Não tem medo de quebrar as espadas só porque é feito de papelão? Né? Tem que ser assim, pô, tem que ser assim, ó. Ih, tá muito ruim, tá muito ruim esses caras aí, tá muito ruim. Eu sou um cara de gude de novo ali. Ah, ah. Flex, flex. As members of our suing staff, we face many challenges throughout our daily work, but we always pull through because of our teamwork. Our work is tough and rewarding. We are also excited to contribute to the growth of our suing's incredible community. Commanders, we hope to see you again next year. Relax, I'll be back in the next year. The sword fight between Legion and the manager staff was truly epic. Yes, it was. Legion worked really hard to get the content for us. Maybe we can join him next time. Join them next time? Yes. Okay, and I remember I have a giant sword at the office. Maybe you can use that next time. Yeah, and speaking of giant swords. Intern-kun, you know we have a lot of sword wielding ship girls in Azuling, right? Yup. So, who is your favorite? Ah, that's a tough one. Let me see. It should be between Paula or Zara from the Sardinian Empire. Ah, good choice. We actually have a greeting from that voice actress along with others. Do we? Yeah. Do you want to watch it together? Sure I do. Okay, let's go. Let's see. Let's go. Hey everyone, hello! It's been a 3rd anniversary! Congratulations. The pattern of Zara, Paula, Gianni, Albacore. I'm a member of Zara, Paula, Gianni, Darlene, Albacore. Meu, ela faz a voz da Bacor velho Muito bom, muito bom Vamos ver Primeiro do Zara Outra coisa Póra e Zara, qual é a parte superior? Eu não sei se eu não sei Testar o que velho, me diz aí Então, o líder O líder é Zara e Póra O que você gosta? Zara e Póra é claro Ero em um tempo, o Jannudalque Novas que receber amigos Azoorl Réin, que se gostaria de adorar Vamos lá! Vez, os meus filmos, ao vivo Obrigado Vaz? Azurl Réin e do Flamengo Prepar o Flamengo Olá! Olá! Eu sou o Bremerton e o Asasio no Cô e o Tatsumi Yuiko. Este ano, o Azul Lren é o 3º ano. O Sora fala adeus do Bremerton, mas ele tem arrependimento de ter skin dela. O que é que eu fiz? 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 Eu quero ver se eu quiser. Então, eu gostaria de fazer o Bremerton e o Tatsumi. Então, eu gostaria de gostar de Ginyaku. Eu gostaria de gostar de Ginyaku. Eu gostaria de gostar de Ginyaku. Tchau, tchau. Os líderes do Azu-Len, vocês são o Rishyelou Jambal. Eu sou o Rishyelou Jambal. Eu gostaria de gostar de Ginyaku. Se você gostar desse outro vídeo, eu gostaria de gostar. Se você gostar, você gostaria de gostar? Sim! Então eu gostaria. Vamos lá. Nosso vídeo! O que é que eu estou comendo? Para Rishiryu ser bem diferente da Jambarte Fica muito boa para o personagem Vai falar da Jambarte Ah, aqui também Sim, então Vou ler e vou ler Depois, não me desculpe Deu até arrepio aqui As linhas da Jambarte são muito boas Ah, o Castro Pira agora Gascôniu no Coyede 3周年 ou oiwaiしましょう Gascôniu, Cidão Kandio 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 Uau, tantos boas Sim, existem tantos É, agora que as coisas ficam interessantes 3º aniversário, exclusiva, comemoração de box Ah, exclusiva, hein? Ah, é a mozipad do Dishwalt, ele mandou o show me da guris ali, mano 4º aniversário, que vamos mostrar hoje Ok E aí também temos a 4º aniversário e a 4º aniversário Ah, 4º aniversário? Sim, então, nós temos a 3º aniversário aqui É isso que era a surpresa que ele falou, nossa, tô tão animado Ah, o livro de artwork E aí também são os ganhadores do nosso 3º aniversário Oh, então, nossa comunidade tem participado nisso Sim, eles têm Oh, parece bom Sim, e aí também temos o Oath Certificate aqui Ah, é a boxezinha do 3º ano, velho Pô, eu queria ter dinheiro pra cobrir essas coisas, mano Enterprise, Belfast e muitos, muitos outros Ok E aí, na última nota, nós temos o Oath Ring Eu tenho o do 1º ano Eu vou ver se eu compro o do 3º e do 2º Isso não tá invertido, velho Acho que tá invertido, hein Ok O que é aquele negócio de osso lá? Eles vão vender osso das pessoas É entrar no jogo pra ganhar isso aí Um Oath Ring 400 gemas E as coisas que a gente não liga Nossa, tem um anel também Dia 12 Dia 12 Dia 12 Quinta-feira Depois da manutenção Ok Quinta-feira, depois da manutenção Um 3º aniversário sem um 3º aniversário pin Sim Certo? Então, aqui nós vamos Uh, nós estávamos vestindo antes Nosso sujeito Sim, parece incrível Ah, é aquele negócio pra botar na... Vamos ver o 3D mount file Esse é St. Louis E também temos o Prince aqui E também temos o Cheshire Cup Ah Sim Esse Cheshire Cup É gold rigging Interessante 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 Esse povo é muito horny, velho Wow So nice Sim, eu não vou beber qualquer coisa nela E é um pouco mais gostoso E para mim, deve ser A cara que ele fez, é melhor E também temos o Pinbatch aqui Com 3D armôs E você pode ver FDG Richelieu Sperminton E Formidable E... Oh 4 Eu preciso comprar 4 deles Até... Isso aí é aqueles negócios pra descansar copo, né? Mas... Eu não ia botar aí um copo em cima ali E como você pode ver Nós temos o Dessert Plushes aqui Uh, eles são tão lindos Sim, eu quero dizer O meu Batch não pode ser tão lindos E o Mennagato está lendo Em uma confecção de tia O meu está no topo de brownie Mas, para ser honesto Nós com plushes só Você pode botar em um negócio Aqui Sim Sim E eu acho que conclui o nosso novo merch Para hoje Sim Opa, Inangku Eu acho que o seu telefone está ligando Oh Ei Uh 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 Ah Ok Então, basicamente Yosu Japan Got a gift for us Let's see what they have been prepared Hmm... Um presente? De o que? Eu conheço esse cara das live Live do Japão Eu conheço esse cara das live Live do Japão Eu estou muito feliz De ver os comandos De todo o mundo Estão divertindo em Azurulem Para celebrar essa ocasião Nós temos preparado um especial gift Nós estamos dando 5 full sets Of Azurulem's Royal Head anime Limitivo Projetos Projetos para Nstuff Onde eles vão fazer uma luta luta com ele O anime Blu-ray Estão preparando um brunhada 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 E o negócio do Lucky Draw Vou ter que botar o UED lá no chat Uau Grande graça ao Yosu Japan Por nos congratularem No 3º aniversário E nos dando a edição limitada Dos Blu-ray anime Blu-ray Sim Você tem que assistir o anime de Blu-ray De alta definição E eu tenho certeza Que muitos dos comandos vão fazer isso Então, como é um luta luta? E vamos ver quem pode trazer esses discos de Blu-ray Sim Então, deixe-nos fazer a nossa última luta luta de hoje O último Comandos Tenha sua UID pronta para isso E type sua UID No YouTube live chat Em 3... 2... 1... Veja a performance da Luffy Spence E o skid da Le Malin e Dunkirk Sim E também revelamos Todos os aniversários de in-game Hum... Mas o tempo flores Quando estamos fãs, certo? Sim Quer dizer... Antes de dizer adeus Hinton-kun Tem alguma coisa que você quer dizer Nosos comandos? Depois dos comandos Comandos Obrigado por vir ao live stream Você sabe? Eu ainda posso lembrar os momentos Quando nós estamos comandos 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 Não, mas eles falaram Não, mas eles fizeram isso na outra E eles anunciaram umas coisas no final Ah, só a skin da Mag Ou foi a da anime Uma coisa assim Só 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 Não, mas tipo assim Não, mas tipo assim Não, mas tipo assim Não, mas tipo assim Não teve anúncio deles falando Tipo, eles só jogaram mais rápido Tipo, eles só jogaram mais rápido Hum Eu só não posso esperar Para ir no Discord E celebrar com todos Então, obrigado por jogar Azulain Esse é nosso canal E esse é o Incheng-kun Feliz aniversário Tchau tchau Não, né Cara, essa casa aí tá muito branca, mano Não, não ia gostar de viver ali Se que ainda vai ser ano que vem Azulain Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Por favor, por favor Será que tem mais? Hum Nós foram daquele jeito lá De poder botar em mim Ah não, os créditozinhos agora Só Eu acho que não tem mais nada agora Mas vamos ver até o final dos créditozinhos É, Jão É, Jão É, Jão Qualquer coisinha que acontece O cara já fala Ah, não, não É meio meh É meio ruim É ruim Bichu, só fala isso, mano Todo dia é isso Todo dia é isso, mano Ai, cara, tá se entregando, hein Que? Eu ganhei Eu ganhei o giveaway, velho Que? Eu ganhei o giveaway do chat, velho What? Sem meme? É, ali ó Não, não, do chat ali Nossa, velho Uau Você ainda tem mais que se esquecer? Você pode ter ainda de existência? É, mas que você vai ter mais efeito V general, olha só A disrupted todas as coisas Ou você vai terá mais uma vez Nos dedicados Os policiales Os policiales Os policiales Os policiales Os policiales Os policiales O que você vai ter? Não Um O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, fuçou o meta? É isso mesmo? Uou! Não acredito! Não, é fuçou o meta! Nem fuçou o meta! Caralho! Rapaz, por essa eu acho que ninguém esperava mesmo! Eu acho que é isso aí porque ninguém esperava, hein? Ninguém esperava! Ninguém mesmo! Falei que não ia ser Carrier! Finalmente uma Battleship, velho! Fuçou meta, velho! Do nada! Será que vai ter avião que nem a normal? Se for de velho! Se for fudeu! É, se for fudeu! Se for de avião fudeu! Ah, peraí, deixa eu... Peraí, peraí... Eu buguei na metade do rolê E... Fiquei sem voz aqui, tá? Hum... Quero fazer minhas declarações então! Fale! Foi uma boa live! Só não foi ótima porque faltou o Honolulu Mas foi uma boa live! Ah, eu gostei! Eles enrolaram menos dessa vez! Não, assim... Se você comparar com o que a gente tinha antigamente... O que a gente viu aqui hoje é fantástico, sabe? Mais uma meta pra pisar em mim! Meu Deus é bom demais! Pô, será? Ai... Mas é, eu achei... Melhor essa live aqui! Não foi... Cara... Se tu parar pra pensar... A que teve mais enrolação foi do Iowa! Foi a primeira! Tipo... Os... Os caras não estavam preparados, tá ligado? Os caras não estavam preparados lá! Os caras não estavam preparados lá! E outra! Era a primeira live... Tipo, de primeiro aniversário aquela coisa toda! Eles tinham que dar uma enrolada! Aí depois disso... Só ficou melhor! Hum... Ficou mais tranquilo! Pô! Se liga! Do ano que vem vai durar 45 minutos! Aí... E conforme vai passando... Eles vão reduzindo o tempo, entendeu? Daqui a pouco é só uma imagem com tudo junto! Ah não! Ah não! O cara... O cara escreveu isso! O cara escreveu em turning com um errado! Escreveu com um C! E C com o I e o M! Pode passar no Hall da Fama também ou não? Ah não, velho! É Coomer, né velho? Coomer! Hahahaha Mas eu achei interessante... Eu queria um novo evento, mas... Eu pego um rerun! Mas todo mundo sabia que ia ser um rerun, cara... Não, não... Podia ser um evento novo... Não, eu falei que ia ser rerun... Cê acha que eles vão colocar um evento novo agora? Podia! Nada! Sendo que o aniversário dos japoneses vai daqui a um mês! Eles vão por um evento novo agora e deixar... Nada, vai ter evento novo no aniversário do japonês Lá vai ser evento novo O ruim do aniversário do Iene é isso A gente pode estar no meio de dois aniversários Que são mais importantes pra eles Porque dá mais dinheiro Até no ano passado foi assim A gente anunciou a coisinha aqui Um rerunzinho E o conteúdo de verdade vem só mês que vem Sim Foi exatamente isso Então Sabe o que a gente tem que fazer? Pra começar a ganhar as coisas boas Tem que gastar Tem que gastar no jogo Tem que fazer a gente ficar primeiro Esse é o problema O tanto que o global gasta Que são vários países Não dá o valor do que o JP gasta Detalhe, o Japão é uma ilha É uma porrinha de país Sinto o cheiro de Yamato mês que vem Não, não Yamato mês que vem, não A Yamato eu acho que não É aquilo que eu falei Se vier Se vier Uma da classe vai ser Musashi É a Musashi E até teria a chance De ser outra outra rara Porque A New Jersey foi em maio Né Setembro São três meses de diferença Quase quatro, né Se você for contar Eu diria que dá pra lançar Yamato por causa da Shinano Tá, Shinano existe Shinano não fez nada E tá aí É da classe Sim Só que eu acho que vai ser A mesma coisa Tipo, eles vão lançar Uma, outra irmã Pra, tipo Deixar de fato a Yamato Pra bem depois E, enfim É capaz até da Ioa ser lançada Antes da Yamato Pra depois a Yamato Tipo, aí você Sabe, tipo Criar o hype lá em cima Mais ainda Porque já tem, né E aí, tipo Eles lançarem ela Ah, é, né Tem que ver o O bingo, né Vamo ver Ah, é verdade Deixa eu abrir aqui É, onde é que tá isso? Tá no informante? Não Tá no anúncios, não tá? Vamo ver É, tá no anúncios Olha Pelo jeito a gente Não ganha nada A Magi of Skin, não É Queen Elizabeth Retrofit, não Exume Retrofit, não Não teve nada, quase Reworky do, não Ele só é a skin da North Carolina Skin para Anchorage, não Rewun do evento Do primeiro evento, não Uma hora de enrolação Para live, sim Novo evento da GMS, não Mais de 10 skins Teve mais de 10 skins? Não sei Ah, teve rerun Das skins do microlayer Não conta, né Não, mas não conta As antigas, sim Se não contar, não Prince Org Retrofit, não Indomiteba, não A gente acertou Nada dessa vez Submarine, não HMS, não Midway, não Soyuz, não Oprecho, sério Part 2, não Retrofit, aleatório Indomiteba, indomiteba, indomiteba Indomiteba, indomiteba Cara, se tu considerar Se tu considerar A meta Como retrofit Ó Né? Ó É assim Eu trocaria o retrofit Pela skin aleatória Indomiteba, indomiteba Que ninguém liga Quem é que liga Para isso ocasi, velho? Muita gente só lembrou Que ela existia Porque viu que tinha Ia ter skin Se não Esse cara Se fosse HMS Em retrofit Aleatório Em navio HMS Né? É Mas vamos lá Porque esse retrofit Na Aquil Foi totalmente aleatório Véio Em defesa Vamos marcar Essa no bingo Vamos distorçar Um pouco Aqui Porque originalmente Não tinha nação No navio Eu que coloquei O IJN Ah é? Sugestão Você mesmo E a sugestão Pepe Você falou Retrofit Em algum navio Aleatório Eu que botei O IJN Para Ah verdade Foi mesmo É porque eles Sempre fazem Retrofit Em navio Muito aleatório Você não lembra No aniversário Acho que do JP Eles anunciaram Retrofit Da Ariake Se não me engano Mas vamos lá Não se esquece De fazer o formulário Quem está na live Para ajudar a gente A saber mais Sobre a comunidade E tudo mais E vocês vão ganhar 20 mil Pitches Então Façam Unigun Façam Colaborator Não teve Yamato Musashi Não teve Oji Vergonha Leia Teve sim O começo Dele tocando piano Tava zoado Tava bom Aquilo lá Eu gostei Daquilo lá Pode marcar Isso Pode marcar Porque Independente Vai ter um Momento EN Para qualquer pessoa Todo mundo Vai ter um próprio Então A gente ganhou Dois Dois até agora Dois Tem que ver as skins Tem que ver as skins Não sei quantas que teve Foram nove Ah for nove Perdeu Então só uma até agora Duas Na real Skin para NC E algum momento EN Dois a gente ganhou Enterprise Retrofit Não Off skin Para um navio aleatório Não Uma hora De enrolação Na live Cara A live Teve Uma e meia Mais ou menos Não teve Uma hora De enrolação É Teve uma hora e vinte Teve uma hora e vinte Não Deu 45 minutos Eles estavam começando A falar as coisas Do jogo Também não teve Se você for ver Só de raiva Eu vou manter Esse exato Mesmo bingo Para a live Do JP Porque ela Você só troca A skin da North Carolina Porque já teve Coloca o skin De alguma outra coisa Para todos Que estão me escutando Exijo Todo mundo Com skin da North Carolina Claro Financia Então Financia E ué Quer todo mundo Com skin da North Carolina É só financiar Que Aproveita seu salário De informante Que você não tem E que eu também Não tenho No caso Só dei do eu Ah Tu não pode falar nada Tu é Baleia Só me deram as gemas Que eu compro O maluco É rico Tá ligado Se faz de vítima Mas ele é rico O cara tem sete Battle Pass Lá do Genshin Mano Comprou todos Que saiu Não sei do que você Tá falando Não Eu não tô falando Do Toninho Mas o Toninho também Ele comprava Direto lá também Rico Ô louco Véi Ô louco O finalzinho Da live É só Exposed É Mas aí Passa o número Do cartão Toninho Aí nós Fica com skin Aí ó Ah mas aí Tu escolheu Errado né Meu jovem Toninho Toninho Devia sortear Uma skin Da NC Então Ó lá Vai lá Toninho Sorteia Que eu Casar com a Sandy O que véi Sai fora Ai 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 Eu não posso Garantir Nada E ó lá Toninho vai Financiar uma skin Aí pro povo Caraca Velho Se a gente tiver Uma boa recepção Das coisas Por aqui Se todo mundo Se comportar Se eu Consegui ficar Uma semana Sem precisar Dar um Warning Oh e ai Muito difícil Muito difícil Se o Henrique Casar com a Sandy Em live Eu tô ninho Sortear a skin Da NC Não 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 vai acontecer Se depender De mim Isso não acontece Tem que escolher Tem que escolher Outra pessoa Eu tô velho Pensa no server Pensa no server Se fodeu É Pensa no server Então Então teve skin Então teve skin Pra uma Dois Três 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 ou dois Premiação Do bingo Eu acho que foram dois Só Eu também acho Que foram dois Eu acho Que foi a skin Da NC E o momento N De vergonha lê É porque A skin Teve nove Então não foi mais dez Não pode também Roubar No bagulho O resto A gente Se fodeu lindo Nossa Acho que é o primeiro bingo Que a gente erra Praticamente Quase tudo É Aquele negócio O que esse bingo Teve de bonito Teve de erro Com certeza Na próxima Você faz ele Mais Mais Mechatraft Tá vai que a gente acerta Eu vou fazer o bingo Eu vou fazer o bingo Sei lá Fundo preto Ou fonte azul Pra Pra ficar um negócio Faz 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 fonte Verdana Fazer na Comic Sans Toninho Esse seu dinheiro É nosso Hum Esses cara Mas ó Mas ó Mas ó Mas esse bingo Dá pra guardar Pro Pro evento Do Do servidor japonês A gente Eu acho que teria que trocar Algumas coisas Por exemplo Rerun do primeiro evento Russo Não vai acontecer Porque eles vão colocar Evento novo Porque já faz tempo Que não tem evento novo De nação Pode até ser Pode deixar ali Evento ITMS Porque não Vai aqui O que eu duvido muito No aniversário do japonês Né Yamato Musashi Collab aleatório Não Collab não vai ter Tá muito cedo pra um collab Dá pra mudar isso Ah então Não O collab já teve Né Então Eles não vão anunciar Outro agora Eu acho O retrofit aleatório Na VUJN Você pode deixar Tá Pode deixar Que vai ter Tá ligado Que isso com certeza Vai ter Ah e tipo O ruim é que A gente tá Muito provavelmente Indo pra Pro caminho Do Evento Da Royal Navy Né Porque os coitados Tão esquecidos Aí já tem um tempinho É então Eu também acho Eu Na real Eu até achei que seria Se a gente não fosse Ter um urban agora Seria um evento Da Royal Navy Mas é a mesma coisa Tanto que é o único evento Que tá no bingo É O Mas por ser O servidor japonês Ano que vem Eu Eu Acho que eles não vão Colocar um evento Da Royal Navy No aniversário do japonês Tipo Na Eu acho que talvez Passa a acontecer Que daí eles vão trazer Destroyer Submarino Da Royal Navy Porque não tem Né Destroyer tem pouquíssimo E Submarino não tem Imagina o Lightning Verdade É Só se for Sem falar que O Porteiro de Submarino É da Royal Navy É E não tem A gente fala que O Operation Siren Ele é muito Biz Tipo Pra Royal Navy De uma forma Tipo assim A maioria dos Equipes Útil que tem Do Operation Siren Lá do Gear Lab É da Royal Navy Na Royal Navy Tá Porque o SS Só tem Dois aviões Não tem outro evento Não Traz mais evento Aí da Da França Que isso é bom Queria também Evento francês Mas Fala que eu ainda Tô na hype Do evento russo De querer as Chips novas Mas Acusar aqui Pra todos os Ouvintes Tô quase Conseguindo aí Colocar Todos os navios Franceses No 120 Tá E deles vão Lançar o PR Com uma francesa Quero ver Enfim Já Os principais Já estão no 120 E os Destroyers Elite Já estão Tudo no 115 Aí quando tu Fazer isso Tu vai Postar lá No Roda Fama E marcar o GLV Beleza? Beleza Mas acho que era isso Se alguém quiser Mais falar alguma coisa Não Acho que é só isso Eu achei a live Boa Porque eles não Enrolaram tanto Mas Muitas surpresas Boas E aquele retrofit Que eu não esperava Mas tudo bem É Só Só avisando de novo Quem está vendo a live Fazer o formulário Para vocês Ganhar 20 Moedinhas E ajudar a gente A saber o que vocês gostam Tem mais alguma coisa? Antonei GLV Quer falar alguma coisa? Sim Quero Boa noite Os jogadores Brincadeira É Mais uma vez Encontro aqui O sabor da derrota Nessa falta De caráter Do servidor PN Pela falta de Ronoluz Nessa stream Isso não se faz Foi um desacato A humanidade Isso É É muito triste Muito triste Já levei Quer falar alguma coisa? Negativo O cara O cara É isso aí Então tá Vai dormir Antonei Tô precisando Mas é isso Obrigado a todos Que assistirem Que estiveram aí E mais uma vez Preencha o formulário Para ganhar As coisas E aí É isso aí Até a próxima Falou gente Até mais Bye-bye Mata Né